Olá, meus irmãos, minhas irmãs abençoadas, né? Todo dia eu começo o vídeo do mesmo jeito, vocês já se acostumaram comigo já, né? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, eu amo vocês, contem comigo pro que der e vier, estamos aqui, estamos aqui. Hoje nós temos a facilidade do WhatsApp, da internet, né? A pessoa que tá bem longe consegue falar com a outra simultaneamente na mesma hora. Eu atendo pessoas até de fora do Brasil, que maravilha, esse canal de bênçãos que tem crescido maravilhosamente, vai crescer muito mais, porque é pra glória de Deus, não é verdade? Esse é o horário das 15 horas, nós clamamos contra a inveja. Diga bem alto aí, maldita seja a inveja em nome de Jesus, tá? O invejoso é assim, tá sempre se esgueirando pelos cantos, tá sempre ali tentando peneirar alguém. A Bíblia fala que Jesus Cristo teve que interceder pela vida de Pedro, porque o maldito do Satanás estava ali esgueirando pra tentar peneirar, pra testar Pedro, pra provar o Pedro, pra tentar o Pedro. O invejoso é assim, ele não descansa. Porque ele não tem mérito, ele não tem o que você tem, ele não tem a força que você tem, a inteligência que você tem, o gabarito que você tem, pra chegar onde você chegou, e ele quer chegar lá. A palavra hoje é essa, tentar peneirar, como ele tentou peneirar Pedro. Como Deus permitiu ele peneirar Jó. No caso de Pedro, não, porque Pedro não estava pronto praquilo. Então, tá sempre ali sem gabarito, sem nenhuma qualidade, mas querendo o que você tem. É como uma comparação meio, não é tão lógica, mas dá pra entender. É como, por exemplo, eu quero uma moto, o que eu vou fazer? Vou lá na esquina, coloco a arma em alguém e pega a moto pra mim. Ué! Não, você chegou aonde você está, porque a mão poderosa de Deus está contigo. A mão gloriosa do nosso Deus te levantou, te prosperou. E não vai ser um invejoso, não vai ser um Saúl, não vai ser um Caim, não, não vai ser. Não vai ser um filho de Eli, tá? Os filhos de Eli, a Bíblia fala que eles roubavam a oferta dentro do alforje cubiçoso pra poder ter vida regalada, se prostituíam fora da igreja. E depois, é claro que terminou mal, o caminho de morte termina mal. E o pai, desplicente, ao invés de corrigir os filhos, deixou os filhos fazer tudo aquilo. Quando recebeu a notícia da morte dos filhos, caiu lá de cima do palácio e morreu lá embaixo também, de cima da igreja. E morreu. O cubiçoso quer e nada tem, porque é pecado, está lá nos 10 mandamentos. Não podemos cobiçar nada que pertence ao nosso próximo. A Bíblia diz, não cobiçarais a mulher do teu próximo, o animal do teu próximo, trazendo pros tempos de hoje a casa do teu próximo, o carro do teu próximo, o emprego do teu próximo. Só que ele, como não entende das coisas espirituais, ele vai lá e comete o erro de tentar peneirar o justo. Tentou peneirar o justo Jó e caiu do cavalo. E o nome de Jesus foi glorificado. Tirou do Jó a saúde, tirou do Jó a família, tirou do Jó os bens financeiros, tirou tudo. Mas Jó permaneceu fiel e Deus o exaltou. É isso que eu quero falar pra você. Ainda que esteja sendo ultrajado, ainda que esteja perseguido, sabe, caloriado, fofoca, o invejoso está tramando por todos os lados. Mas permaneça fiel a Deus, permaneça fiel a sua fé, permaneça fiel a sua justiça, a sua dignidade, a sua integridade. E Deus vai te honrar sobre a maneira. Pega o seu copo com água e vamos orar às três da tarde, repreendendo a inveja. Pai, nós repreendemos todo o espírito de inveja, toda a calúnia, toda a defamação, toda a má conduta, toda a fofoca, toda a língua que se levantou contra nós em juízo, todas as tramas que estão feitas, as escuras, tudo aquilo que foi enterrado pra nos destruir. Meu Deus, quebra toda a maldição e cancela a inveja, meu Deus. Cancela a cobiça, cancela as mãos amaldiçoadas, cancela, meu Deus, os olhos malignos, a língua maligna. Não deixe que esse mal venha a surtir efeito na vida do justo, porque o justo não fica no chão. A Bíblia diz que ele cai sete vezes, sete vezes ele se levanta, porque a unção de Deus está com ele. Abençoa a todos, guarda a todos da inveja, livra a todos da inveja. Eu te peço, Senhor, e abençoa a nossa água, consagra a nossa água. Quem beber desta água, receba o livramento contra a inveja. Onde lançar essa água, o Senhor venha proteger, guardar e livrar, em nome de Jesus. Fala amém. Beba a sua água. Glória a Deus. Entreguei o jejum há pouco, e daqui a pouco, às nove da noite, você não pode perder as lives das vinte e uma horas. Eu vou abrir o jejum na hora, até sexta-feira. Até sexta-feira você vai contar o seu testemunho. E domingo eu subo o monte, ao meio dia, preparo uma garrafa com água, sete pães ou sete bolachas, que eu vou consagrar com você, para você comer durante a semana. Está sendo maravilhosa a campanha da provisão, tá bom? Não esquece, quer abençoar alguém? Quer ser abençoado? Faz o bem. Manda live agora, essa oração para todo mundo. E o que você fizer por elas, Deus vai fazer por você. Quem compartilhar com sete pessoas, volta para você o que você fez por aquelas pessoas. Seja um abençoador, e Deus vai abençoar a tua vida, tá? E você que é novo por aqui, se inscreve nesse canal de bênçãos, apertando o sininho, tocando na palavra todas, para receber notificação quando eu estiver ao vivo. Amo vocês, conte comigo, para o que der e vier. Deus te abençoe.